Para, Kukim! Não descem aí, porque senão, como vão nos ver? Vamos, que tá quase saindo! Querem brincar com a gente? Sim? Então vem! Oi! Oi, oi, oi! De dentro do ônibus a clé diz oi por toda a cidade! Crianças no ônibus sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem! As crianças no ônibus sobem e descem por toda a cidade! As rodas do ônibus rodam, 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 rodam! As rodas do ônibus rodam e rodam por toda a cidade! Por toda a cidade, por toda a cidade! A cidade! A cidade! A cidade! Play! 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 Outra! Play! Onra! O que é isso?